Olá meus caros, como estão? Tudo bem? Nos vídeos anteriores nós vimos imagens da minha viagem de volta da região de Castelo Branco até Penela. Agora nós veremos algumas imagens da minha ida. Especificamente de Carvalhal da Serra, uma aldeia situada na Vila do Espinhal, em Penela, até uma aldeia de Proença Nova, onde vive uma amiga. Nesta altura eu vivia com uma família inglesa no alto da Serra do Espinhal, e eu já havia planejado esta minha pedalada até Proença Nova. Era difícil eu fazer uso do autocarro, pois eu teria que ir até Coimbra, para depois voltar para Sertã e então Proença. Então não valia a pena. E a primeira vez que eu tentei a pedalada, ao subir o restante da Serra, eu acabei por desistir, pois fui afetado por grandes ventanias, e eu estava indo de encontro a uma tempestade. Esperei a tempestade passar, e realmente eu fiz muito bem de ter voltado, pois nessa minha ida eu acabei por encontrar alguns resquícios e efeitos da tempestade, que eu poderia ter pego. Estou aqui a caminho de Figueiró dos Vinhos, e eu tenho certeza que eu sou o primeiro a passar por esta estrada, veja só. Ontem ocorreu uma bela tempestade aqui na região, e olha o estado. Mesmo assim, eu peguei uma chuva entre Figueiró dos Vinhos e Sertã, especialmente após passar a ponte sob o rio Zezere, e muita, muita chuva mesmo, que me impediu fazer as filmagens. Então aqui temos apenas imagens do começo, da minha saída de Carvalhal da Serra, e posteriormente da minha chegada até o Val d'Urso, em Proença à Nova. E a árvore majestosa. A primeira vez que eu a vi, já faz quase um ano, fiquei apaixonado. Quantas centenas de anos não deve ter? E ali vamos ver uma ótima água. E ali vamos ver uma ótima água. Amém. E vejam só que belezinha, este amiguinho eu fiz na Sertã, onde eu parei para fazer um lanche, aliás eu consumi, até tirei foto, eu consumi este fiambre vegano, na verdade vegano não, vegetariano, e feito com vegetais e clara de ovos, muito bom. E claro, acabei dando um pedacinho para ele né, no final ele estava a me observar e foi muito simpático comigo. Algo que eu conheci apenas em Portugal, medronhos. Veja só que frutinha mais linda. É muito bom de comer, ela tem uma casca um pouco áspera, do tipo da lixia, mas ela é muito saborosa. Espero que apreciem estas imagens, estas paisagens, e continuaremos ainda com alguns vídeos feitos no ano passado, aqui nesta linda região de Proença Nova. Envio a todos um luso abraço e até mais! Música 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 Valo Durso, Proença Nova, Portugal região de Castelo Branco. Eu tenho um carinho muito especial por esta aldeia, pois foi a primeira aldeia portuguesa que eu conheci. Aqui é terra de uma família que me é muito especial, especialmente a Fernanda Martins, uma grande amiga. Música E sempre sou muito acolhada aqui. Eu já vim aqui algumas vezes de comboio, de carro e três vezes de bicicleta. E todas as vezes que cá chego de bici, eu acabo por passar por grandes aventuras. E desta última vez, ocorreu mesmo. Música 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 Música